Nove meses após a queda do presidente Ben Ali, depois de 23 anos no poder, a Tunísia fez neste domingo uma eleição histórica para a escolha livre de uma Assembleia Constituinte. Uma missão de observadores internacionais foi enviada ao país para ajudar no processo. O ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, disse que o grande vencedor foi a democracia. Os nomes dos 217 membros da nova Assembleia só serão conhecidos na terça-feira. Toledo, que participou do processo como co-diretor dos observadores internacionais, elogiou o comportamento dos eleitores, pacientes em fila para exercer o direito de escolha. O ex-presidente do Peru disse ainda que este exemplo pode ser uma celebração para outros países árabes.